O aniversário de casamento também é conhecido como bodas de casamento e para cada ano atribui-se um simbolismo e um significado diferente. Comemorar essa ocasião indica que o casal está caminhando junto, superando as diversidades e mantendo o amor acima de tudo. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa o seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Bodas de trigo comemorada de um jeito rústico e ao ar livre. Para uma comemoração intimista, não se esqueça de usar velas e aproveite para fazer um caminho de mesa diferenciado, cheio de vasos de plantas e gaiolas decorativas. As bodas de frutas, celebrada aos 4 anos de casados, trouxe maçãs para compor a decoração formada por troncos, cesto de madeira e velas. Capriche na hora de colocar a mesa, investindo em um conjunto de louças especiais. E não esquece, os pequenos detalhes vão dar aquele clima romântico. Ao ar livre, a festa de bodas fica ainda mais prazerosa. Utilize elementos como o pallet, garrafas de vidro e MDF, que combinados com objetos vintage e flores, formam uma linda decoração. Fotos antigas e uma festa com clima retrô tem tudo a ver com as bodas. Para uma celebração à luz do luar, capriche nas lâmpadas, de preferência com tonalidade amarelada. Temos aqui uma comemoração no terraço, com mesas decoradas com charme e elegância, por conta da toalha de mesa. Note que sobre a mesa, temos pequenos e delicados vasos de flores. Sem dúvidas, os balões trazem o amor estampado. Então, capriche em um belo cacho de balões para marcar esse dia especial. E que tal uma mesa descontraída para um dia de muita conversa, risadas e lembranças? Nada melhor que manter os convidados mais confortáveis e comunicativos entre si. Na mesa, você pode reservar cadeiras especiais para o casal, mantendo-as diferentes de todas as outras. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. LolaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau.